Fala galera, firmeza, Chapax aqui, trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui de MTA Então manda achando seu like para fortalecer, tá ligado? E compartilha com seus amigos, demorou? Mano, caramba, quem tá gritando aí? Olha o passatão, velho, olha isso Olha esse passatão, você é louco, hein, velho? E é o seguinte, galera, quem pediu para trazer esse carro aqui foi o CH Vlogs, demorou? Ele falou assim, traz o New Civic branco com as rodas New Santorini preta rebaixado, manda salve, salve para você, mano É o seguinte, eu já trouxe várias vezes Civic aqui no MTA para vocês, no vídeo Só que, mano, como vocês estão pedindo, como ele teve bastante like, teve 64 likes, já não é a primeira vez que ele pede isso aí, tá ligado? Então eu vou trazer o Civicão do jeito que ele tá querendo, demorou? Vamos lá então, galera, vamos tunar aqui, mano, deixa eu falar aí, aí Vamos lá, hein, porque esse cara tá cumprimentando, eu tenho que cumprimentar também para não deixar os caras no vácuo, demorou? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos tunar ele, ó Na cor branca, né, ele pediu, brancão, chave do bagulho Deixa eu tirar aqui também E as New Santorini, cadê? Deixa eu ver se eu acho as New Santorini aqui Opa, esse aqui é aerofólio, pô Cadê? As New Santorini, malandro, cadê? Ó, galera, eu acho que não vai ter as New Santorini, viu? O CH, vai ter a Santorini Agora as New não vai ter Deixa eu ver aqui É isso mesmo, vai ter a Santorini Mas as New não vai ter não, beleza, mano? Vamos pôr a Black Zona aqui também, ó Sim, meio grafite Por causa da hora E ó, chave do bagulho, hein, mano? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Demorou? Porque o bagulho tá pesadão, hein, mano? Tá chavão, hein? Aquele jeito Agora eu vou fazer aí com o seguinte Vamos dar aquele rolezão Vamos passar primeiro ali no CJ, né? Ver como que vai ser E depois, né? Vai partir ali pro... Pra praia, mano Pra ver como vai estar a praia Vamos ver os graves, hein? O cara tá... O cara tá querendo o que fazer Se eu faço drift Mas eu nem sei Também tô com o carro tração dianteira, né, mano? Deixa eu deixar aqui a dianteira, né? Porque esses carros aqui É tração dianteira, civical Vamos passar ele aqui Vamos colar aqui Ah, galera E eu não baixei, né, mano? Você já tá falando Poxa, Paco Você não baixou o Civic, velho Mas esse Civic aqui, galera Já tá baixo, olha isso Ele já tá relando no chão, tá ligado? Por isso que eu... Deixa eu trancar o carro Senão os caras me roubam aqui Por isso que eu não baixei ele Porque ele já tá muito baixo Olha isso, velho Olha Tá vendo? Tá socado, velho Você é louco Vamos ver aqui, ó É, até que tá meio fraquinho O cara continua certamente Vamos pôr uma música aqui, ó Não tem ninguém aqui, tá ligado? Olha O Voyageão Chave Você é louco, tiozão Olha Eita Calma Eita Vamos cortar pra cá Vamos cortar pra cá, ó Aê, mano Já era, tiozão Que música é? Será que vai dar essa música da batida? Vamos ver Vamos ver Se a música da grava não dá, hein? Eita O Priola Nem dá, né? Você tá louco Olha isso, galera Vou até abrir o porta-malo aqui, mano Ó Olha que chave Pesado, hein, mano? Olha aí, ó Você é louco, tiozão Sonzão Chave do bagulho, malandro Deixa eu passar aqui de ladinho Ó, você viu a fumaça saindo ali? Olha a fumaça saindo lá, galera Será que tá pegando fogo no barraco, malandro? Ixi, é logo um negócio ali, ó De fumaça, essa ideia Vamos partir, então, lá pra praia Pra ver como vai estar o esquema, tá ligado? Ó o cara fazendo drift, ó Ó, ó Vai vendo, hein Qual que é o nome dele? É Wagner Olha o Wagner no drift, velho Chave, malandro Deixa eu fechar o... Aê Fechei, vambora Vamos cortar pra cá Cilicão branco Chave do bagulho Que jeito pesado, hein, mano? Ó Eletrônica chave, ó Tu, 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 tu Cê é louco, que pesado Vamos trocar de música aqui, né? Deixa eu ver se agora vai tocar o solzinho da hora Ixi, olha Vai vendo Vai fazer ladinho com o Cilicão Brabo, hein, mano? Olha Cilicão Ó, 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 ó Vai vendo, fio, aqui Que jeito, fio, ó Aê, malandro Ó Pouco chave, né? Olha isso Olha o espancador que tem na criança, galera Olha isso, mano Olha Será que o Civic é a chavão? Olha isso Deixa eu deixar ele blindadão aqui, né? Senão os caras começam a meter barra em nós Olha isso, mano Que chave o Civicão Olha aquele ali Olha aquele ali, mano Cê tá louco Será que a chave nem é, mano? Olha aí Nossa, é isso Olha o grave, tio Cê é louco, mano É muito grave que esse carro tá dando, véi Olha isso, véi Cê tá louco, mano Só fica observando, tá ligado? Muito chave, mano Olha, pegando a visão de cima O bagulho fica louco, mano Civicão baixo é outros quentes, mano O bagulho é muito chave, tio Vamos ver se eu pegar outra câmera aqui, ó Pra não poder enxergar mais de perto Demorou? Olha Cê é louco, hein? Olha Chave do bagulho, moleque Vamos acelerar aqui pra não colar lá na praia, hein? Com mais de perto aqui Precisa enxergar melhorzinho, né, mano? Olha aí Olha o lombadinho, 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 hein? Chave, hein, mano E aí? Acha que sua caranga toca? Mais ou menos 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 Olha o pancadão, olha o pancadão, hein, ó Oh, cola aí Cola aí, filhote Cola aí, cola aí Vamos ver se ele vai vir aqui Cola aí Vamos esperar o cara Que ia dar um pézinho com nós aqui Vamos esperar ele colar aí na grade Cola aí, filhote Vamos dar uma parte pra praia, tá ligado? Aquele pancadão Chave do bagulho Ó Pesado, moleque Cadê a praia? Cadê a praia, malandro? Ó Tum, tum Ih, lombadinho Nossa, mano Tum, 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 tum Tum, tum Essa música é louca, velho Chave do bagulho Vai ter que dar uma volta lá na frente Pra poder conseguir entrar ali na praia, mano Pelo amor de Deus, Chave do bagulho Olha Vai fazer um curvão aqui É um curvão aqui, ó Eita Eita preula Ó Tum, tum Tum, tum Essa música é da hora É o gravzão que dá, mano Nossa, mano Esse é o Opala de Santorini, tiozão Olha isso Olha Olha que o Opala é um chave, mano Que Opala cabuloso, malandro Olha isso, galera O que vocês achou? Deixa nos comentários aí, mano Cê é louco, tiozão Pouco chave, hein Pouco chave, hein, mano Maluco Vamos ver se nós achamos uma música chave aqui pra vocês, hein, galera Na moral Cadê? Aqui, ó Essa daqui é a chave, hein, mano Vamos ver se vai tocar uma musiquinha chave aqui pra vocês Essa daqui, hein, ó Ó Quem conhece essa música? Nossa, olha o rolê de Fusca Olha o rolê de Fusca Caraca, velho O Fuscão chave, mano Toca aí o som do normal, ó Gustavo Martins e PP da VS Mais uma pesada Olha o grave Que chave Olha os Fusquetes chave, mano Chave, hein Só o Fuscão Olha isso, velho Olha isso, galera Rapaz do céu, mano Monstro demais, velho Só o Fuscete chave, tio Maluco Olha aí, ó Esse cara falou, bora o rolê Vambora, 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 vambora Bora, esse cara de Fuscão e eu de Puxa o bonde aí Pra eles puxar o bonde pra nós partiremos, tá ligado? Pra os caras puxar o bonde aí, ó Sim Vai na frente, parça Puxa o bonde aí, pô Aí, mano Descara os Fuscão Vai, Fuscão Na frente Descara os Fuscão aí na frente, hein, tio Olha que chave, tio Vamos botarmos isso aqui Só o Fuscão Os outros Fuscão aqui aí, parece Deixa eles parados ali, mano Olha aí, só o Fusc, galera, ó O rolê de Fuscão é a chave, moleque Ah, esse vídeo vai ter que ficar um pouquinho mais grande, galera Porque você tá ligado, né Vai ficar um pouquinho maior Porque na moral, velho Só o rolê chave de Fuscete aqui Ó E o grave aqui comendo, hein Ó Ó Ó Olha só o Fuscão monstro, olha isso Não é o que tá metendo bala em nós Eu vou meter bala neles, hein Olha isso Ó o rolê de Fuscão chave, mano Olha isso aqui Dois tipos de Fuscão, ó Três tipos de Fuscão azul, hein, mano Só que o azul daqui lá O primeirão que é o Danilo que tá puxando Eu acho mais chave, hein, mano Aquela cor lá Vamos lá na parte dele Ó, botei nóis aí Quase, hein Olha, olha Só o bagulho louco, hein Ó o Fuscão Olha o Fuscão Ele raspando tudo, velho Você viu? Ah, mano Esse cara tá atirando aqui, né Pera aí, pera aí, pera aí, galera Pera aí, pera aí Esse cara tá de sacanagem com nós Pera aí Na moral, tio Sai daí, maluco Sai daí, maluco, ó Maluco Fica atirando nos outros, louco Aqui, ó Deve tá de blindado isso aí, ó De blindado, não morre, ó Ele matou o cara que tava aqui em cima, hein Cê é louco, hein Olha Tá essa zeladinha aqui, ó Aê Cê é louco, hein Então, galera É isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Fortalece, tá ligado Compartilha com seus amigos Deixa nos comentários O próximo veículo Olha lá Sempre tem uns noia, né, mano Deixa nos comentários Qual é o próximo veículo E é nóis, fechou? Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Olha só o Fuscão Monstro, velho Pesado, ó Olha Essa música é louca, hein Ó Só os bagulhos loucos, fiote Então é isso aí Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincendo Eu sou vincendo Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei